Hi guys! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de vocabulário. Hoje, trazendo aqui pra vocês um vocabulário super legal sobre insetos em inglês. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender aqui os nomes de insetos em inglês, todos eles aqui, né? Pra você aprimorar o vocabulário. Essas aulas vão te fazer alcançar ir até o nível intermediário e até mais. Então, ó, não perca essas aulas aqui comigo, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, vamos começar aqui a nossa aula ensinando primeiro, né? Vou ensinar pra vocês como fala insetos em inglês. Então, olha só. Insetos em inglês vão ser aí bugs, tá? A gente pode ver também insects, mas não é tão utilizados assim. A gente vai utilizar mais bugs, tá bom? Então, bug, sem o S, vai ser aí inseto, né? E bugs vão ser aí os insetos. Então, vamos lá. Vamos aprender aqui todos esses nomezinhos, né? Primeiro, a gente vai ter aqui, ó, ant, 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 que vai ser formiga, tá? Então, ant, formiga. Próximo, nós temos aí, ó, bee, bee, tá? Bee, que vai ser abelha. Ah, um caso, uma curiosidade aqui, ó. Ant, em inglês, né? Pode ser, significa aí formiga. E, ant, com um uzinho aí, vai significar tia, tá? A pronúncia é a mesma, só vai mudar a escrita e o significado. Aí a gente vai entender pelo contexto, tá bom? Mas não, você não vai falar aunt, muita gente fala aunt, não é aunt, e sim ant, ok? Os dois têm a mesma pronúncia, ant, ant, formiga e tia, ok? Então, vamos lá. Bee, ó, bee, tá? Que vai ser abelha, ok? Butterfly, ó, butterfly, que vai ser aí borboleta, né? A gente pode falar butterfly ou butterfly, depende de onde a pessoa mora, vai ter pronúncia aí diferente, né? Sotaques diferentes. Então, a gente pode falar tanto butterfly quanto butterfly, tá? Que é o meu inseto, o meu animal favorito, né? Na verdade é o inseto, mas é butterfly. Acho muito lindo. Qual é o seu animal favorito? Deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? A gente tem aqui também, ó, caterpillar, caterpillar, tá? Que é aí a lagarta, né? Antes dela se transformar aí na borboleta. Então, a gente tem, ó, caterpillar, tá? Ah, e lembrando que, ó, aula de vocabulário você tem que repetir junto comigo aqui pra que você consiga fixar o conteúdo, tá? E, ó, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve que essas aulas vão te levar até o nível intermediário e até mais, porque o vocabulário é a base do idioma. Então, não perca as aulas, se inscreve aqui pra você receber todas elas, tá? Ativa a notificação também. Nós temos aqui também, ó, centipede, 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 que vai ser o quê? Centopeia, tá? Então, centipede, centopeia. Nós temos aqui também, ó, cockroach, tá? Cockroach, que é a barata, né? Essa coisinha bem nojentinha aí que a gente tem o maior medo. Então, nós temos aí cockroach. Já pensou? Você tá aí vendo a barata e não saber como fala isso em inglês, né? Então, ó, cockroach vai ser aí barata. A gente também pode utilizar apenas roach, tá? Roach. Então, cockroach ou roach vai ser aí barata, ok? Próximo aqui nós temos cricket, tá? Cricket, que vai ser o grilo, tá bom? Grasshopper, 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 que é aí o gafanhoto, tá? Então, grasshopper, gafanhoto, cricket, grilo. Ó, a gente tem aqui também firefly, firefly, que é aí vagalume, tá? Então, firefly. E aí, no plural vai ser aqui, ó, fireflies, ok? Que aí são vagalumes, ok? Então, firefly, fireflies. Nós temos aqui também fly, que é a mosca, tá? Então, fly, mosca. Time, mas fly não é voar? Sim, fly pode ser voar, mas também pode ser mosca. Aí vai depender do contexto, né? Então, a gente vai ter que identificar se tá falando de inseto ou tá falando aí do ato mesmo de voar, do verbo, tá? Então, fly, mosca. Dragonfly, dragonfly. Dragonfly vai ser aí a libélula, tá? Então, dragonfly, libélula. Nós temos aqui, ó, ladybug. Ladybug, tem até aí o desenho, né, da ladybug. Então, a gente tem aqui, ó, que é joaninha, tá? Então, ladybug, joaninha. Próximo aqui, ó, nós temos siqueira, tá? Siqueira, tá? Que vai ser cigarra. Então, siqueira, siqueira, cigarra, ok? Temos aqui também, ó, mosquito, mosquito, tá? Mosquito vai ser mosquito aí, né? Que são esses mosquitinhos aí que a gente tem da dengue, né? E tudo mais. Então, mosquito, tá? Próximo, prementis. Prementis. Prementis, que é o louvo a Deus, ok? Snail, snail. Snail vai ser o quê, ó? Caracol. Spider, spider, né, ó, Spider-Man, Spider-Man. Spider vai ser o quê? Aranha, tá? Então, spider. Nós temos aqui, ó, wasp. Wasp. Wasp, que vai ser vespa, ok? Então, wasp, vespa. Próximo, nós temos aqui, ó, warm. Warm, ok? Então, warm, que vai ser minhoca, tá? Então, warm, minhoca. Próximo aqui, nós temos moth, moth, tá? Moth, que vai ser aí, traça, tá? Então, moth, traça. Temos aqui também, ó, flea. Flea. Flea, que é pulga, tá? Então, flea, pulga. Scorpion. Scorpion. Scorpion, que vai ser escorpião, né? Nós temos aqui também, ó. Tarantula. Tarantula. Tarantula, que é tarântula. E aqui nós temos beetle, beetle. Temos duas pronúncias aí. Pode ser beetle ou beetle. Beetle, beetle, ok? Que é, aí vai ser besouro, tá? Temos aqui também, ó, laus. Laus, que são esses bichinhos terríveis, né? Que só de pensar já costa a cabeça, que é o piolho, né? Temos tick, tick, que é carrapato. Maggot, maggot, maggot. Que vai ser aí, larva, tá? Então, sempre que você quiser falar larva, vai ser aí maggot. Neat. Neat, que são aí as lêndias. Então, nós temos laus, que é o piolho, terrível. E temos aqui, neat, que é aí lêndia. Stickbug. Stickbug. Stickbug é aquele bicho que parece um pedacinho de pau, né? Então, ele tem exatamente esse nome. Stick são galhos, né? Então, é porque remete aí a galho. Então, a gente tem stickbug, que são aí esses bichinhos que parecem um pedacinho de pau. Por último, nós temos aqui esse bichinho nojentinho também, que é slug, tá? Slug. Slug, que é lesma. Ok? Então, é isso. Esse foi o nosso vocabulário de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte aqui. É a única forma, né? De eu saber que você tá gostando do conteúdo, que você gosta dessas aulas que eu trago pra você. Então, ó, não se esqueça de deixar a sua curtida. Comenta aqui embaixo qual bicho que você acha que é nojento, qual bicho que você acha que é bonitinho. Deixa aqui que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Também se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum conteúdo desses que eu posto. Ativa as notificações pra você receber todos eles, tá bom? Então, é isso. A gente se vê na nossa próxima aula. See you!